Estimadas associadas, queridos associados e parceiros da ABP do Com, Associação Brasileira de Pesquisadores e Profissionais em Educomunicação, estamos lançando neste momento o logo comemorativo dos 10 anos da nossa associação. O fato ocorreu em 2011, a partir de uma reunião realizada em Recife, durante o Congresso da Intercom, e que se consolidou no final do ano de 2012, com uma Assembleia em São Paulo, durante a qual foram aprovados os estatutos, eleita a primeira diretoria, e o início de um trabalho que vem se desenvolvendo ao longo desses últimos 10 anos. Esse logo será usado no decorrer do presente ano e também até o início ou meados do ano que vem, quando estaremos celebrando o nono Encontro Brasileira de Comunicação na cidade de Campina Grande, juntamente com a Universidade Federal e sob a coordenação do núcleo regional da ABP do Com no Nordeste. E a nossa expectativa é que o uso desse logo, ao longo deste ano e do início do ano que vem, nos mobilize a nós, educomunicadores, para que sejamos afetivos na nossa ação, propositivos nas nossas práticas, para difundir a educomunicação, para garantir a sua coerência epistemológica em qualquer parte do país, e fazendo com que, a partir dessa prática também, nós tenhamos um crescimento das ações educomunicativas de uma forma coerente em todo o território nacional. Nesse sentido, a expectativa que temos é que, cada vez que olharmos para o logo, que utilizarmos o logo, nos lembremos que estamos unidos, numa mesma caminhada, com a mesma força e animação, até o encontro presencial com atividades à distância, que vai constituir o cerne do nosso congresso, do nosso encontro em Campina Grande, na Paraíba. Até lá, portanto, com um grande abraço em cada um de vocês. Legenda Adriana Zanotto